Fala Galinha, meu nome é Jesus Mendes, eu sou diretor, diretor de fotografia e eventualmente colorista. Essa última função muito se deve à troca que eu tive com o André Rodrigues nos últimos anos, a gente trocando figurinhas, eu passando informação pra ele, passando pra mim, e isso se transformou num curso super completo de colorimetria e que vai além disso, né? De arte em geral. No curso ele aborda os temas da ferramenta, mas ele também te ensina e te elucida coisas de arte também, como cores e etc, disposição de cena, então é um curso muito completo. E se você quiser colorir seus vídeos de maneira profissional, procure os cursos de André Rodrigues. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à última aula desse Masterclass. E aqui eu vou começar já essa aula na tela do Da Vinci aí, porque eu vou falar de uma coisa muito importante, que é uma espécie de segredo que a maioria não comenta sobre quando tá falando de color grading, quando tá falando de exposição, quando tá falando da tal imagem cinematográfica, né? Que a gente aprendeu que não existe, né? Mas o look de cinema que todo mundo quer atingir e tudo, tem um pequeno segredo e eu vou explicar pra vocês sobre isso aqui nessa aula. Então eu abri aqui na minha timeline uma série de frames de diversos filmes diferentes. Eu vou mostrar eles pra vocês em sequência e eu quero que vocês notem uma determinada coisa. Reparem que são cenas bem diferentes, tá? Eu tenho aqui cenas completamente diferentes, umas no sol, outras na noite, outras mais fictícias, cenas de filme de ficção mesmo aí, Doctor Strange, cenas mais claras, cenas mais escuras, filmes completamente diferentes uns dos outros, mas eu quero que vocês notem, quando eu passar essas cenas, que existe uma coisa em comum entre todas elas, ou pelo menos na gigantesca maioria. O que eu vou falar aqui não é uma regra absoluta, mas ela é um detalhe bem comum no cinema, e que poucas, poucas cenas escapam desse detalhe, tá? E ela faz toda a diferença na hora de colorir o seu vídeo. Então eu coloquei aí em full screen, ó, e eu vou passar aí as cenas, e reparem, ó, essa cena aqui é bem escura, toda noite, e ali tem uma parte iluminada, mas repara bem na parte iluminada, os detalhes dela. Essa outra cena já não, bem clara. Um dia ensolarado, céu limpo, não tem uma nuvem. Essa é uma outra cena aqui, meio dream, né? É, meio sonho, e ela tem aí esse visual bem black promise, etc. Essa é uma cena do Blade Runner, bem clara, né? É uma cena clara, porém ela tem um mistério nessa névoa e tal. Uma cena de contraste ratio alto. No curso eu falo bastante sobre o contraste ratio, que a gente tem aqui na cena uma parte mais clara e uma parte mais escura, e haver uma relação entre essas partes mais claras e mais escuras de proporção. E no curso eu aprofundo bem sobre o contraste ratio, que é uma das coisas mais importantes para esse look que a gente tanto almeja. Se você repara bem em todas essas cenas, isso é um detalhe também. O contraste ratio delas, existe um contraste entre parte iluminada e parte escura. Se já é um filme antigo, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, percebam aí que é uma cena à noite e tal, mas tem uma parte clara ali. Aí o Doctor Strange, repara bem na luminância dessas cenas. Essa é uma cena bem clara, muito sol batendo. Mas eu quero que vocês reparem bem na luminância. Em cena de Inception, uma cena céu aberto e tal, repara na luminância. Cena de Kill Bill, mais escura. Cena de La La Land, sol, céu aberto. É um filme super colorido, com uma saturação bem alta. E repara bem aí na luminância. O que eu estou destacando? Esse aí é o Lawrence of Arabia. Esse filme clássico dos clássicos dos clássicos. É um filme da década de 60, se não me engano, 67. Esse filme é um clássico. É só uma cena no deserto. Repara na luminância dessa cena. Esse aí é o Looper também. Olha, presta atenção na luminância. Céu aberto, lugar aberto. Então é o seguinte, por que eu estou falando, galera? Para reparar na luminância da cena. Porque é aí que mora um grande segredo, tá? Tem aqui o Secret Life of Walter Mitty, A Vida Secreta do Walter Mitty. Cara, filme incrível. Repara na luminância. E quando eu falo repara na luminância, vem aqui para os scopes, ó. E observa bem os scopes dessa cena. E repara que, por mais que tenha céu aqui, o céu bate aqui por volta dos 84 de RE aqui, ó. Que seria a parte mais clara dessa cena. Mas o restante de toda a cena aqui, ó. A gente mora sempre por volta de 60, 72 de RE. Essa faixa entre 60 e 80 de RE aqui, que é onde fica a maior parte da informação da nossa cena ali mais clara. E depois, os médios, a parte média e escura da nossa imagem está sempre aqui de 60 para baixo. Algumas vezes um pouco mais, mas na maioria das cenas de 60 para baixo de RE. O que eu quero dizer para vocês é que a luminância do cinema, em geral, ela é baixa. Média para baixa. E é isso que dá esse look, que traz um contraste, que traz uma ideia, que dá essa coisa da imagem cinematográfica. Não importa a cena que eu coloque aqui, ó. Seven, sol, céu claro. E reparem que a maior porção da nossa imagem, os detalhes, a quantidade de informação está abaixo de 70 e RE. Para Zeit, aqui à noite, ó. Abaixo de 48, é uma cena noturna. Mesma coisa aqui, cena noturna, cena de floresta. O Looper, uma cena super clara, sol ensolarado e tudo, mas repara que a informação máxima aqui está abaixo de 80. A pele do menino fica aqui entre 50 e 60. Então, assim, uma pele bem iluminada, ela vai bater ali 70 de RE no máximo, dependendo da cena. Vamos para o La La Land aqui, mesma coisa, ó. Céu ali batendo em 84, informações abaixo de 60, ó. Pele está aqui, ó. Na faixa de 50, a pele das costas dela aqui, ó. Então, reparem que a luminância, não importa da cena que eu coloque aqui, ela é abaixo da Inception. Cena externa, pode ser até um dia nublado, de repente, não sei, mas é uma cena externa. Luminância baixa, abaixo de 60. Doctor Strange, mesma coisa, ó. Tem aqui os efeitos especiais, que são ultraluminosos, né? Eles batem quase 100 e RE aqui, mas a cena toda em si, o amarelo aqui do capuz, tudo abaixo de 72, 60. Ela fica sempre nessa faixa ali. E as cenas mais escuras, obviamente, vão para lá, para baixo, para baixo de 40, 30. E isso é comum. Pode ver aí, ó. Tudo, luminância baixa. Essa aqui, ah, mas a luminância está alta aqui. Ela está alta, porque é um céu estouradão, e mesmo assim, o geral da cena, a sensação da cena é uma luminância mais baixa. Céu aberto. E, ó, pode perceber, luminância entre 60, 50, 70. Até essa cena aqui, que é mais clarona, ó. Eu botei ela de propósito, que ela é mais clara. Eu botei essas duas aqui, ó. Essa e essa, que são cenas mais claras. Você pode ver que ela se mantém aqui abaixo de 80, mesmo quando é mais clarão a maior parte das informações ali. Abaixo de 80. As cenas mais escuras, tudo lá para baixo. Vou diminuir aqui, ó. Uma cena de Thor. Uma cena mais escura, mais noturna. Olha onde é que está o IRE aqui, cara. Abaixo de 36 aqui. Quer ver outra? Vou dar um exemplo. Ó, V de vingança. Uma cena comum, informação aqui, ó. A pele, tudo aqui nessa parte do IRE baixo. E isso, esse frame aqui que eu peguei, ele foi um dos frames que eu não encontrei com uma qualidade boa. Então ele está um pouquinho elevado aqui. Tenho até a impressão de que ele foi editado e levar um pouquinho para cima isso aqui. E aí, numa outra cena do filme, ó. Já do Shot Deck, uma cena com qualidade. IRE baixo, abaixo de 60. Uma cena escura também. Aqui, cena super clara. Se eu não me engano, no counter for old men. E, ó, céu aberto e mesmo assim iluminância ali em 70. Por aí. Então isso é o comum. Isso é uma animação. Olha ali. Mesma coisa. Pega a parte mais clara aqui do sol. O pico não passa de 80 direito aqui. E o resto da imagem toda ali variando nessa faixa mais de 50, 70, abaixo de 40, dependendo da cena, se é uma cena escura ou clara. Mesma coisa, ó. Pô, neve, cara. Lugar claro e tudo. Mas olha aí. Luminância baixa. Olha a pele aqui. O tom de pele. Está lá embaixo, cara. Isso é o comum no cinema. Existem as suas exceções? Existem as suas exceções. Aqui a série do True Detective. Mesma coisa, ó. Luminância baixa, galera. E é uma sala extremamente iluminada. E mesmo assim, ó. As pessoas e o contraste geral da cena com uma luminância baixa. É comum, ó. Mesma coisa. Céu aberto. É comum ter uma cena com uma luminância muito mais alta? É possível. Acontece. Mas, ó. Mais uma. Esse aqui é o Tree of Life. Luminância baixa. Reparem que a luminância é sempre baixa. Ninguém no cinema, a maioria das cenas no cinema, tem uma luminância média para baixa. Isso é um segredo que a maioria não comenta. A gente fala de segredo, mas não é um segredo. É uma técnica que a maioria não comenta. E isso é muito importante para a gente chegar num look bonito. A gente saber a luminância da nossa cena. Vai ter uma cena ou outra que vai ser bem clara? Claro que vai ter uma cena ou outra que vai ser bem clara. Vai ter uma cena ou outra que vai ser mediana? A gente tem que entender o que a gente quer para a cena. E aí eu peguei o Laurence of Arábia exatamente para entender isso. O que a gente quer para a cena? Olha essa cena, gente. Bem escura, quase não consegue identificar nada. Tem um deserto ali e tal. Você acha que uma noite no deserto soa como? Seus olhos observariam essa cena na vida real como? Seria exatamente assim, cara. Então no cinema, a gente diz que a arte imita a vida. E a maioria das vezes a gente vai usar luz, muita luz, para poder criar a nossa fotografia, criar todo o look que a gente quer. Então tem aqui, com certeza tem luz iluminando, mesmo estando no sol. Mas a gente vai procurar também trazer um pouco de realidade como que a nossa vista enxerga as coisas. E também para você conseguir chegar nesse look, a gente vai ter uma tendência a ter uma luminância de média para baixa. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. E a maioria das pessoas não cita sobre isso. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Vou colocar um take na timeline e vou mostrar o que normalmente as pessoas fariam e como o take vai ficar muito mais bonito, colorido, puxando a luminância mais para um estilo de cinema mesmo. Bom, pessoal, coloquei aqui na timeline quatro takes do último clipe que eu colori, do Flip Hatch. São takes bem distintos. Um take interno, um take noturno, um take diurno, bem iluminado por completo e um take com contraste aí, que a parte de trás é mais clara do que a frente. Ele está no contraluz ali. E aí eu vou mostrar duas formas. Eu vou mostrar o que as pessoas têm uma tendência a fazer e como o take deveria ser feito para ficar bonito. Então nesse take aqui, de cara, acho que a primeira coisa que as pessoas fariam é querer puxar uma luminância mais alta para iluminar o rosto dele. Isso automaticamente já destrói a sua cena, porque se ela foi feita num contra, a ideia é que você tem o contraste, o contraste ratio, daqui ser escuro, com o fundo ser mais claro. Então você já vai meio que contra a própria fotografia do diretor. E aí se você fosse fazer isso, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Isso seria o que a maioria das pessoas faria. Colocaria o céu já lá em cima, quase no 100, o rosto dele bem iluminado, puxando para baixo aqui o contraste ratio e puxando as sombras aqui um pouquinho e faria uma coisa mais para esse resultado aí. É errado? Não é que é errado. Mas se você quer chegar no tal look cinematográfico, não é esse o caminho. Então como que eu vou colorir esse clipe aqui? Óbvio que eu não vou fazer o que eu fiz no clipe, mas eu já faria de um jeito completamente diferente. A ideia aqui é o contraste ratio, eu vou puxar o preto para o fundo aqui, vou puxar o meu céu um pouco mais para cima, é uma cena onde o céu está bem solarado, vou deixar ele aqui na faixa de 80, batendo no máximo 80 aqui, e vou puxar o meu gama levemente para cima, só para iluminar um pouquinho o rosto dele, mas mantendo a pele em um tom mais baixo e depois eu vou puxar minhas sombras um pouquinho para baixo para dar um contraste maior. E aí eu cheguei nesse resultado aí, que com certeza fica muito mais próximo do que a gente quer desses estilos mais de cinema do que se a gente fizer uma coisa mais clara. Então aqui é o que a gente tinha, certo? Que eu tinha feito a primeira versão e aqui, a minha segunda versão e vocês podem ver o que vocês acham que fica mais parecido com o cinema, se é essa aqui ou se é essa aqui. E aí aqui no meu segundo take é a mesma coisa, meu céu está muito alto, eu vou dar uma baixada, vou tentar gerar um contraste aqui para revelar um pouquinho mais do céu ali e aí eu baixo aqui no highlight. Meu médio está alto, vou puxar para baixo, está vendo? Gera contraste e gera um look bem mais interessante. Então, a cena fica muito mais interessante se a gente baixar a luz em vez de deixar ela completamente alta, o normal seria, a galera costuma fazer isso aqui, jogar lá para cima, tentar revelar aqui a menina e aí no fim isso aqui acaba dando uma cara mais de vídeo para a nossa imagem e nos afastando do tal look cinematográfico. Aqui, uma cena escura, a mesma coisa, a luminosidade. Essa cena aqui na real já foi até bem fotografada, ela já meio que está pronta, vamos dizer assim, mas eu subiria só um pouquinho para revelar um pouquinho mais aqui as altas. Pouca coisa, revelando, e depois baixar aqui no meu HDR um pouquinho aqui, bem de leve para gerar um pouquinho mais de contraste e baixar o meu preto aqui. Acho que aqui está bom. E aí, eu vou ter já um look legal sem eu precisar exagerar. Outro exemplo, se fosse, vou salvar aqui a Steel, se fosse o normal, as pessoas normalmente iam pegar essa imagem e de cara já subir aqui a luminância, puxar para cima para caramba aqui, tentando revelar tudo que está ali na cena, tentando mostrar tudo na cena e a pessoa ia chegar e acabar fazendo alguma coisa desse tipo aqui. E pode funcionar, pode até ficar bonito, esse é um take muito bem fotografado, de head e tudo, é claro que pode ficar bonito, mas se eu colocar aqui em comparação com o outro take, você com certeza vai preferir essa cena mais escura aqui. Ela tem muito mais cara de cinema do que a cena mais clara. Mais um take aqui, vou puxar para cima, revelando ele ali e a maioria das pessoas ia ter a tendência de fazer um look mais assim, mais revelando o que a gente tinha escondido já na fotografia. A fotografia já vem pronta, gente, a gente só tem que trabalhar em cima dela. O bom projeto já vai vir com a fotografia pronta, a gente não tem que ficar mudando a fotografia. Eu vou falar muito disso para vocês no curso, explicar como a direção de fotografia é importante. Então, às vezes, uma vez ou outra, a gente pode revelar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem que entender que se a gente está procurando o tal do look cinematográfico, boa parte dele está exatamente nesse macetinho de trazer a luminância para baixo. essa aqui é uma cena que eu puxei para cima, você pode ver que ela estava fotografada mais baixo, eu puxei para cima, mas se você ver aqui no gráfico está tudo abaixo de 60. E é aqui, só obviamente a parte mais clara dele aqui, que é uma blusa branca refletindo a luz. Mas a maior parte aqui é abaixo de 60. Eu puxei para baixo porque originalmente a fotografia ficou baixa nessa cena. Acontece, às vezes a gente faz uma fotografia mais baixa e aí na pós a gente resolve que tem que puxar mais para cima ou não. Mas, tenham em mente a importância disso. Luminância de média para baixo se você quer ter um look bonito nas suas imagens. E quando eu falo isso o pessoal já entende ah não, então eu vou capturar tudo baixo, vou captar minhas imagens tudo baixa. Não! Se você for procurar, cara, provavelmente essa cena aqui foi feita com muito mais luz do que isso aí. Só que na pós-produção eles vão e colocam exatamente onde quer. Então, o ideal é captar com a exposição correta da cena, com o máximo de informação que a gente puder tanto em sombras quanto em highlights, em altas. É óbvio que às vezes a gente vai ter que perder em sombra ou perder em alta dependendo do dynamic range da câmera e da latitude da cena. Se é uma cena com muito contraste onde lá atrás está muito claro e na frente está escuro ou em vice-versa. Então tem muita luz numa parte e pouca luz na outra a gente às vezes vai ter que perder de um lado para ganhar do outro e aí vai ter que ver o que é mais importante para a cena e para o feeling que a gente quer passar. Mas o correto é a gente expor o mais correto possível aquela cena, salvar o maior número de informação e na pós a gente vai fazer esse trabalho de trazer a luminância para a média baixa para a gente ter um look mais bonito. Outra coisa muito importante que tem muito charlatão aí na internet, tem muita gente querendo ensinar coisa na internet e inventando algumas coisas, dificultando algumas coisas para parecer que é muito bom no que faz. E uma dessas malandragens que fazem muito por aí é utilizar a árvore de nodes que no Premiere seria a quantidade de Adjustment Layers ou de Lumetris que você vai usar na sua imagem, pegar isso aqui e transformar isso aqui numa coisa gigantesca, tratar a imagem assim, trata a correntinha, trata o cigarrinho, trata o boné, capacete, trata o boné, trata a lixeira, trata a árvore, trata o céu, trata a nuvem e o cara faz uma árvore de nodes gigantesca aqui cheio de firulas que na verdade isso não é a prática comum do cinema e dos profissionais de color. A gente não costuma ter árvores de nodes gigantescas ou 300 mil lumetres, tratamentos de 300 mil lumetres lá no Premiere tratando cada pedacinho da imagem. Isso não é comum. Ah, é possível que um take tenha um monte de coisa assim? É totalmente possível. Acontece, porque às vezes a gente tem que corrigir a lixeira que ficou com a cor bizonha super alta. Aí a gente vai lá e vai fazer a máscara e corrigir a lixeira. Mas isso é a exceção à regra. A gente não faz uma árvore gigante de nodes. E aí eu trouxe esse clipe aí de novo que é agora com o color que eu fiz para o clipe de verdade. Esse aqui foi o color que eu fiz e reparem que ele tem apenas 5 nodes. Nada demais. Tem um node aqui dos ajustes de HDR, um node de contraste e outro de saturação que poderiam até ser o mesmo node aqui. Poderia ter juntado num só. Eu só separei por organização. Então, na verdade, essa árvore aqui poderia ter 4 nodes. Um node de filme converte e aqui um node de correção de curva aqui só para a pele dele. E aí você pode reparar que não tem nada muito complexo. É uma fotografia que foi feita ao ar livre. Não tem luz, não tem um trabalho de fotografia de luz nem nada. E mesmo assim, como foi bem exposto, como foi uma cena bem exposta e bem pensada, na pós, a gente tem aqui o básico. Faz o básico e funciona muito bem. O meu ajuste de tom de pele, eu fiz aqui no Heal vs Saturation. Não tem uma máscara de HSL, não tem máscara de Power Window, não tem nada. Não tem nada separando a pele. Eu simplesmente peguei os tons mais do tom de pele e puxei a saturação para baixo e fiz a correção. Puxei o Heal um pouquinho para cima para fazer a correção do tom da pele. E acabou. Eu não fiz uma separação de pele, não sei o quê. Vai ter casos que a gente vai fazer? Vai ter casos que a gente vai fazer. Mas é exceção à regra. Saturação, eu joguei um pouquinho de saturação aqui utilizando aqui o Cool Boost e o Set. No HDR, fiz os ajustes da imagem. Shadow, Light, puxando para cima e para baixo, gerando contraste. Joguei mais um contrastezinho aqui e o filme Convert. Eu fiz mais alguns ajustes aqui de iluminância. Puxei um pouquinho para cima e tal. Nada de exagerado. E galera, cheguei no look que eu queria, fiz o que eu queria. Está aí no full screen para vocês verem. Cheguei exatamente no look que eu queria. A gente queria um look com bastante grão e tal. É um look mais sujo para esse clipe. E percebam que ficou bonito sem eu ter nenhum exagero. E por que a gente faz isso no cinema e nos clipes? Porque a coisa mais importante que existe na colorimetria é a consistência. Então repare nesses dois clipes aqui. São cenas do mesmo filme. Cenas completamente diferentes. Mas existe uma consistência. Então o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que por mais que você trabalhe a sua imagem em algumas cenas você tem que trabalhar detalhes e takes detalhadamente, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um filme ou um clipe, uma coisa mais bem produzida, vai fazer um color bem feito, a gente vai se preocupar com o ponto principal que é a consistência. Que é o nosso clipe todo soar de forma bem parecida. Significa que as cenas vão ser iguais? Com certeza todas as cenas de Blade Runner não são assim. São cenas bem diferentes dessas. Essa é uma cena específica dele lá no desertão, tudo amarelão e tal. É óbvio que existem cenas que não vão ter esse visual. mas elas podem ser completamente diferentes, mas você consegue notar uma consistência. E aí, o que acontece? Se você criar essa árvore de nodes que os caras fazem com 300 mil clipes e layers e não sei o que, e inverte o node e gira para cá, e gira para lá e faz uma árvore e não sei o que, e quando tu vê a árvore do cara tem tipo 300 mil nodes aqui, onde ele tratou tipo o botão da camisa do cara separadamente, isso vai gerar um problema na consistência. Quando você for tratar todos os clipes do seu clipe ou do seu vídeo, todos os takes, você não vai conseguir reproduzir esse nível de detalhe em todos eles. E se mesmo que você consiga, você vai demorar um ano para colorir o teu projeto. Isso aí vai destruir a tua produção. Não é assim que a gente faz. A gente faz a base do Color Grading toda de forma simples e direta, com poucos nodes, pouco tratamento, pensando numa coisa concisa que vai funcionar e que vai te dar consistência. E depois, quando tiver um clipe que tiver algum erro que precise de um detalhe a mais, aí você vai tratar aquele detalhe a mais com alguma ferramenta específica. Aí você vai fazer um qualifier, você vai fazer uma Power Window, vai separar um pedaço da imagem e vai tratar aquele pedaço naquele take. Mas aí aquele take vai ter toda a consistência do seu clipe, porém, com um pouquinho de detalhe aqui ou ali que aquele take precisou de uma correção específica ou um aumento num detalhe ali. Pô, não, quero que essa porta aqui seja mais vermelha para chamar mais atenção para ela, vamos supor. Aí eu vou lá e trato só esse pedacinho da porta, mas a cena está colorida como o restante do clipe, como o restante do filme, de forma consistente com um tratamento simples, sem exagero, sem 300 mil nodes. Uma coisa que pode acontecer é você ver algumas árvores de alguns profissionais bem grandes, assim que você vai ver tem um monte de nodes ali assim, você vai ver uma coisa bem assim, uma árvore cheia de nodes. Só que uma coisa comum entre a gente é criar uma árvore de node padrão, nossa, a gente chama de árvore de node a nossa, a padrão, que aí a gente tem aqui, aqui eu faço ajustes de noise, aqui eu faço ajustes de luminância, aqui eu faço contraste, aqui eu faço saturação, aqui eu faço ajustes de pele, aqui eu faço um segundo contraste com saturação, aqui eu corrijo um céu, aqui eu corrijo cor RGB, sei lá, tenho canais separados RGB, e aqui no final eu coloco o filme converte, e aqui, ou sei lá, um grão, alguma coisa, e aqui nesse aqui eu coloco um glow, e aqui nesse outro aqui eu coloco, sei lá, um outro efeito que eu gosto de colocar sempre nos clips. então eu monto essa árvore sem nenhum tratamento, eu nomeio toda ela, então eu vou lá e digo aqui é o HDR, aqui é noise, noise reduction, aí aqui é HDR, aí aqui é contraste, e aí eu crio essa árvore sem nenhuma, nenhum, nenhum tratamento, nada, ela vazia assim mesmo, um monte de node sem nenhum tratamento, e eu salvo isso como um power grade, então eu vou lá, salvei aqui, tá vendo? Eu tenho esse tratamento que é uma árvore de node vazia, e tá aqui dentro do meu power grade, então eu vou ter acesso a esse tratamento em qualquer projeto meu, e aí quando eu vou colorir uma cena, eu aplico esse power grade, que ele não vai ter nada, não vai modificar minha cena em nada, só vai ter a árvore pronta, e aí eu utilizo o que me interessa, então essa cena aqui não vai ter noise reduction, então beleza, ele vai ficar um node aqui, mas em branco, essa aqui vai ter HDR, vou mexer aqui no shadow, essa aqui também vai ter contraste, eu vou mexer no contraste, mas não vai ter saturação, esse node vai ficar aqui vazio, aí vai ter o plugin e tal, então eu tenho isso pronto, mas eu não uso todos os nodes, eu tenho só a ordem e a estrutura do que eu estou acostumado a mexer, do que eu costumo fazer para a imagem ficar do jeito que eu gosto, e ficar com o look que eu quero, então normalmente a gente tem um workflow de trabalho já pronto, a gente tem uma árvore grande, mas a gente não usa ela inteira, pelo contrário, normalmente a gente vai usar dois, três nodes, quatro nodes e acabou o tratamento, todo o resto é para situações específicas, aí eu vou num take que eu vou precisar de mexer na saturação, aí eu vou ter o mesmo tratamento e nesse take eu vou mexer no node de saturação e vou mexer lá, então alguns profissionais vão trabalhar com uma árvore de node grande, mas não quer dizer que necessariamente eles estão usando todos esses nodes, inclusive às vezes a gente vai apagando, o que não está sendo utilizado a gente deleta fora e acabou, e aí a gente fica só com o que está sendo utilizado, então a gente monta essa árvore grande, mas com o objetivo só de deixar claro o nosso workflow de trabalho, como a gente aplica determinados efeitos e mexe na imagem normalmente, vai ter imagem que a gente nem vai usar aquela árvore, que a gente vai resolver mexer numa outra ordem as coisas, vai funcionar melhor de outra forma, mas no geral a gente tem essa árvore de node, não significa que a gente usa ela todos os detalhes, o que a gente vê muito para aí, eu já falei, é gente fazendo 300 mil nodes e tratando pedacinhos da imagem separada e tudo, fazendo o look base, não se faz isso, se você fizer isso, mano, você não vai conseguir consistência no teu clipe, vai ter um take diferente do outro, ou você vai ficar igual um louco durante centenas de horas para colorir todos os takes do seu clipe, isso não faz o menor sentido, a gente não faz isso no mercado profissional. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, tenham entendido a importância dessa luminância média baixa para o look, do tal do look cinematográfico, e também a importância de não perder a linha nos seus tratamentos. Sempre pense que menos é mais, o básico faz o básico, monta o seu look base e depois replica isso e aí você vai fazer mais nodes, mais tratamentos, ou seja, se estiver no Premiere vai fazer máscara, lométris a mais para tratar pontos específicos de takes específicos, mas depois que o seu look geral estiver pronto no seu clipe ou no seu filme ou no seu vídeo inteiro e que ele esteja de uma forma concisa, funcionando bem em todos os takes que você consiga replicar isso sem ter um trabalho imenso. Beleza galera? E aí, tudo bom? Meu nome é André Rodrigues e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para estar na minha próxima turma do Color Grading Masters. Eu decidi criar o Color Grading Masters porque eu quero ajudar as pessoas e eu quero fazer com que você atinja o tão sonhado look cinematográfico, o look de cinema. Mas antes de mais nada deixa eu já começar sendo seu professor a partir daqui. Look de cinema, cinematográfico, isso não existe. O que existe é uma imagem bem colorida. É claro que você pode querer fazer vídeos com o visual de um determinado filme ou de uma determinada série e você vai conseguir fazer isso. É exatamente para isso que eu estou aqui para te ensinar a chegar no resultado que você quiser com a sua imagem. Olá, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouco do curso do André Rodrigues. Para mim foi assim um divisor de águas porque eu achei o curso bem completo pela questão de que ele não vai só te ensinar a respeito do programa e sim ele tem uma longa introdução a respeito dos formatos de como que funciona o encapsulamento, a questão do 12 bits, do sub-sample, entre várias outras coisas que é muito importante você ter essa noção antes de pensar em fazer uma cor no vídeo. Sem contar a parte teórica do Da Vinci também que eu achei muito completa o André tem uma forma muito boa de explicar muito dinâmica e que acaba agregando muito. Ele é um cara que tem muito conhecimento e ele tem uma sabedoria do que ele fala uma certeza. Então acredite, esse é um cara que vale a pena confiar vale a pena fazer o curso porque é uma pessoa que sabe do que está falando não é talvez ou quem sabe o que está ali é porque realmente é. Então eu indico para todos vocês desde quem vem do básico ou quem está no intermediário vale muito a pena. É um curso muito completo muito bacana. Eu sou como você. Eu tive muita dificuldade de chegar onde eu estou agora. Eu tive que estudar muito. É muito difícil achar um conteúdo aprofundado na internet que te leve a realmente aprender a colorir corretamente. E depois de muitos anos de experiência eu resolvi mudar isso nesse mercado. Então eu fiz esse curso para poder ajudar as pessoas para poder pegar na sua mão e te ajudar a ser um grande profissional. Nesse curso eu vou te ensinar a teoria e prática para que você chegue a resultados incríveis nos seus vídeos. Se você seguir exatamente 100% tudo o que eu ensinar nesse curso você vai conseguir chegar a esses resultados como vários dos meus alunos já chegaram. O curso por si só é um curso muito bom. É um curso que ele só pelo tanto de conteúdo que ele traz pelo tanto de informação que ele te traz ele já vale a pena. Por que eu falo isso? Porque ele te faz pensar além da ferramenta. Ele te faz entender qual que é a importância de um bom planejamento de fotografia de direção de arte. Ele te faz pensar na cor além do que você tem ali para de fato para colorir no software. Então ele tem uma amplitude que torna ele muito válido. A didática como o André entrega isso é ainda melhor porque ele te traz tudo muito bem detalhado. É difícil você pegar o curso e você de fato ler tudo que ele está te trazendo baixar todos os exemplos todas as possibilidades que ele te dá ali e você sair com alguma dúvida porque o curso é muito rico muito rico de informação de exemplificação e de material também para te ensinar qual que é a diferença de um material A para um B de uma proposta A para uma proposta B então assim é um curso que tem muito muito a te oferecer geraticamente muitas possibilidades é difícil você sair dali com alguma vamos dizer que com alguma dúvida. Como eu falei o mercado está cheio de gente ensinando por aí a apertar botões e isso não funciona na vida real na hora dos problemas reais do trabalho verdadeiro é só saber apertar o botão não vai te adiantar em nada você tem que saber tem que conhecer as ferramentas em detalhes do funcionamento e para que serve cada uma como usá-la como não usá-la quando usá-la e quando não utilizá-la então é muito importante saber utilizar corretamente as ferramentas e não simplesmente aprender a apertar o botão no meu curso você vai aprender de forma aprofundada como utilizar cada uma das ferramentas dos principais softwares do mercado e como colorir os seus vídeos de uma forma correta beleza? me chamo Felipe Salles sou editor de vídeo aqui de São Paulo e cara quando a gente pensa aí na trata de cursos online a gente sempre fica meio com o pé atrás é importante ter isso eu analisando e muitos outros alunos do André Rodrigues desse curso de Color Grading a gente analisou e perguntou para muitos outros alunos que compraram o curso e na minha experiência ninguém falou assim de um ponto negativo e muitas pessoas que eu conheci nessa comunidade de colorimetria também eram só editores ou trabalhavam como operador de câmera conseguem hoje trabalhar só com colorimetria como colorista o avanço que eu tive fazendo esse curso foi trocando de clientes conseguindo clientes bem melhores melhorando o aspecto do meu vídeo dos meus vídeos e isso foi visto por todos os clientes a diferença é extraordinária assim é muito é muito incrível como você muda o olhar quando você aprende a realmente usar de uma forma correta a cor no seu vídeo eu só tenho a agradecer pelo André ele reuniu em um curso só tudo que a gente precisa saber disponibiliza os materiais para a gente estudar em cima tem tarefas e se você tiver alguma dúvida você consegue tirar com ele a qualquer momento então invista também em conhecimento invista nessa área que a gente só tem a ganhar só tem a ganhar mesmo com um parceiro como esse o André Rodrigues colorista e você quer saber como você vai chegar a qualquer resultado com as cores do seu vídeo bom aqui no Color Grading Masters você vai ter acesso a mais de 20 horas de conteúdo no módulo 1 você vai aprender a importância da captação durante a produção dos seus vídeos da direção de arte e da direção de fotografia eu também vou te ensinar a diferença entre correção de cor e Color Grading que é a criação de um look vou te ensinar a real importância da colorimetria e os certos e errados dela e além disso a gente vai se aprofundar na psicologia das cores como as cores funcionam nos vídeos e fazer uma análise geral de vários filmes já no módulo 2 eu vou te ensinar a utilizar os scopes os gráficos como o waveform vector scope false color e por aí vai mas eu não vou me limitar a te ensinar esses gráficos lá na pós-produção apenas eu quero que você aprenda a ler esses gráficos para que você faça a exposição correta da sua imagem durante a captação e assim você possa ter menos trabalho durante a pós-produção no módulo 3 a gente vai se aprofundar ainda mais na teoria e prática da captação da imagem para gerar bons resultados para que a gente possa fazer um trabalho criativo durante a pós-produção a gente vai aprender tudo sobre luz controle de luz t-stop f-stop bit depth chroma subsampling vamos aprender sobre espaços de cor tonal range dynamic range e vamos entender a diferença entre roll log imagens flat ainda nesse modo a gente vai aprender sobre balanço de branco ciência de cores e contrast ratio a maioria das pessoas não faz nem a menor ideia do que são todos esses conceitos e como aplicar eles na prática mas eu garanto que você estudando aqui e aprendendo eles a exposição da sua imagem a captação da sua imagem vai ficar muito melhor e ainda de bônus nesse capítulo tem uma aula inteira sobre codex onde você vai aprender tudo sobre os codex para utilizar tanto na captação quanto na pós-produção exportação dos seus vídeos e muito mais no módulo 4 a gente vai finalmente chegar ao software vai começar a aprender as ferramentas de software e o primeiro deles vai ser o DaVinci Resolve eu vou te ensinar absolutamente todas as ferramentas de color grading do DaVinci Resolve mas eu não vou te ensinar apenas a apertar o botão eu vou te ensinar como utilizar cada uma delas o funcionamento de cada ferramenta quando e como usar ou não usar cada uma das ferramentas no módulo 5 eu vou fazer exatamente a mesma coisa porém agora utilizando o Lumetri do Adobe Premiere eu vou te ensinar cada uma das ferramentas o que elas fazem e como você pode utilizar elas da forma correta no módulo 6 desse curso a gente vai aprender como configurar corretamente o DaVinci Resolve como fazer o color management e como corrigir como fazer as correções básicas do seu vídeo vamos aprender tudo sobre o match take-a-take ou seja como igualar cada um dos seus takes do seu vídeo independente se você utilizou uma câmera ou várias câmeras você vai aprender como igualar cada uma deles e também vamos aprender a utilizar o Color Space Transform para te ajudar nessa tarefa também nesse módulo você vai aprender como utilizar os LUTs essa que é uma ferramenta muito usada por aí porém de uma forma muito errada eu vou te ensinar como utilizar corretamente os LUTs como fazer um bom proveito deles e até mesmo como criar os seus próprios LUTs para que você possa vender para outras pessoas ainda aqui no módulo 6 você vai aprender uma técnica muito importante que é o Sky Replacement que é você alterar o céu da sua imagem quando ele acaba saindo aquele céu cinza muito feio você vai conseguir fazer a alteração desse céu e para fechar eu vou te ensinar tudo sobre skin tones eu vou te ensinar a dominar os tons de pele e que você nunca mais faça vídeos com pele laranja sem saturação ou com muita saturação você vai controlar perfeitamente os tons de pele do seu vídeo e claro na última aula você vai aprender como fazer o look do seu vídeo como criar os seus próprios looks ou como chegar a um look específico que você deseja e no módulo 7 eu vou te ensinar tudo isso só que dessa vez no Lumetri do Adobe Premiere bom, eu fiz o curso do André Rodrigues e eu super indico para mim valeu muito a pena primeiramente por causa da didática ele tem uma didática muito bacana ele é um cara que ele conhece o que está falando ele conhece do assunto ele tem vivência prática em tudo aquilo que ele fala e ensina tem muita gente que tem até um conhecimento tem vivência mas não consegue passar isso para as pessoas de uma forma clara e às vezes também é o oposto a pessoa às vezes até sabe passar é um bom professor só que às vezes falta um pouco de conhecimento ou as pessoas tem muita parte teórica mas às vezes não tem tanto conhecimento prático e o André não o André ele tem conhecimento teórico e tem conhecimento prático e sabe passar isso para as pessoas de uma maneira bacana eu sei que parece muito bom todo esse conteúdo mas ainda tem mais como bônus você vai fazer parte de um grupo exclusivo da sua turma lá no Facebook onde você vai poder compartilhar o seu trabalho tirar suas dúvidas conversar com profissionais do Brasil inteiro além disso você vai ter acesso a quatro mentorias coletivas comigo onde eu vou tirar todas as suas dúvidas e é algo que custaria no mínimo 8 mil reais e que você vai ter de graça para fechar você ainda vai garantir 5% de desconto em qualquer compra lá na Brasil Box só falando que é meu aluno aqui do curso tá, mas eu quero saber de você quanto você pagaria para se tornar um profissional muito melhor quanto você pagaria por todo esse conteúdo 2 mil 5 mil 10 mil ou 8 mil como eu falei custaria uma consultoria bom pessoal o Color Grading Masters custa 1.497 reais mas eu vou te dar mais um grande bônus clicando no botão aqui embaixo agora você vai pagar apenas 997 reais que podem ser parcelados em até 12 vezes de 97,14 um desconto de 500 reais então não perde tempo e se inscreve agora e se você ainda está com algum receio de fazer esse investimento por esse conteúdo eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias então é isso mesmo se você não gostou do curso manda um e-mail para a gente que a gente vai devolver o seu dinheiro porque você tem essa garantia de 7 dias incondicional então agora você tem 3 opções apenas a primeira opção é você simplesmente ignorar tudo que eu falei até agora e ir embora daqui esquecer que esse curso existe a segunda opção é você pegar tudo que você aprendeu lá na Masterclass Color Grade e tentar seguir daí sozinho só que se você fizer isso provavelmente você vai demorar todos os anos que eu levei para conseguir chegar a algum resultado bom e realmente ganhar dinheiro nesse mercado e você tem a terceira opção que é clicar aqui embaixo agora e fazer parte da próxima turma do Color Grade de Masters então pessoal tudo que eu tinha para falar eu já disse agora é com você aperta aqui embaixo e se inscreve eu peguei alguns trabalhos como casamento eu faço muito casamento e eu via muito o pessoal usar loot e estragar a imagem e eu queria muito entender um pouco mais sobre Color Grade e sempre ficou claro na minha cabeça a diferença de Color Grade para Color Correction muita gente acha que Color Grade e Color Correction não tem nada a ver são dois processos totalmente diferentes e o André explica sobre isso ele fala sobre isso então eu passei de apenas um videomaker que fazia vídeos como todos os outros videomakers fazem passei a ser reconhecido e até diferenciado por causa das cores as pessoas perceberam muito a diferença do meu trabalho de antes e depois essa melhora esse estudo que eu tive através do curso de Color Grade de André é um curso muito completo são vários processos que ele apresenta lá você só vai saber mesmo qual a potência desse curso se você participar junto com todos os outros alunos que fazem parte do curso e que tem melhorado cada vez mais o processo de trabalho de todos os nossos amigos filmmakers então é isso eu agradeço muito ao André por ter disponibilizado para a gente esse curso maravilhoso e esse conhecimento incrível que a gente consegue nesse curso de Color Grade do André um bonuzinho aí do trabalho do que o André faz agora vem e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri